Música Fala ai pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex Gameplay, tamo no GTA Online com o mano Rafael e Shinora, manda um salve ai galera! E ai galera, salve! É isso ai pessoal, hoje finalmente a gente vai fazer um videozinho ai com a PMGO, que tanto me pediram, e é isso ai, vamos lá, bora! Foi mal, Tinex, mas eu to sem Handling, a suspensão da minha viatura está toda torada e o governo não tem dinheiro pra trocar. Faz parte do espetáculo. Tranquilo, 0 para 3 iniciando o patrulhamento que é a PQRV. 011 iniciando o patrulhamento que é a PQRV. Eu estou iniciando o patrulhamento que é a PQRV. Eu estou iniciando o patrulhamento que é a PQRV. Fazer um patrulhamento no parque. É agradecer ao Sky ai né ó, os mods da hora né Rafael, ta soltando tudo lá na página. Ah não PM, tem um PMGO da hora ai. Qualquer coisa a página ta ai na descrição sempre. Sempre? Só ir lá e dar uma conferida. Vários downloads pra baixar. Lembre do momento. A vida e a liberdade é tão rica no vídeo. Estou com um indivíduo armado na Franklin, na rua Franklin. Positivo? Pegando sentido DP ai. Pegando sentido DP. Positivo 043 QTI. Ta ai próximo ao DP. Aqui próximo, pertinho né. Positivo. Deve entender que ta fora igual com um Huit Spade ai. Ta sabe essas casinha ai próximo ai ó. Quase uns bequinhos. Ei filha da mãe, fecha ver o... Vou nem falar o que eu ia falar. Ta aqui ó. Ai mesmo Shinoro. Uai mas a minha PQRV constou aqui também. Ai também? Ta ai. Vai entrar? Vai entrar? Entramos. Aqui 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 aqui. Parou. Eita. Ta querendo agredir o outro ai. Tava querendo agredir o outro. Parou. Parou. Para. Qualquer coisa a bola de borracha ta na área. Levou um tiro. Shinoro ta em QRU lá. Positivo? Ó o cara tava com faca em. Tava ai. Tava querendo furar o outro ainda. Pois é. Como ta ai a situação ai? Ta correndo mulher. Mulher correndo ai QSL. Saiu correndo? Saiu correndo. Positivo. Bota a bola na cabeça ai. Tô indo com a viadura ai. Entrou no DP. Entrou no DP. Entrou no DP. Entrou no DP? Mulher mulher. Tem descrição da minha vida? É. Ta com uma blusa verde ai. Ta. Desmaiado aqui no chão. Positivo? Desmaiado? Que que vocês fizeram? Deu um tiro de borracha ai nela. Foi tiro de borracha. Ah é. Não tem sangue. Não tem nada. Ta bom. Ta beleza. Ta contido. Não deu tempo. De sangrar. Vou puxar a viatura ali. Isso já não foi raptada a minha viatura. Com certeza foi. A minha é a do chinora. A minha ta salva. A hora que eu saio tava lá ainda. A minha mesmo salva sumiu. Filha da mãe. A minha também. Sumiu? Sumiu. Mesmo tá no salvo. A 011 vai retomar. Só aguardar os parceiros. É. Nossa eu to com polícia rodoviária. Agora que eu fui ver. É. Agora que eu fui ver. Normal. To com um indivíduo. Ta dirigindo um blista. Ta embriagado. Que é a CL. 011. Não atende lá. Essa que você da conta. Eu tenho uma outra. Que é eu ai. Que vai sair agora. Guardar os detalhes ai. Positivo. 026 até agora. Vai que tem. Da 011. Positivo. Se eu precisar do apoio. Eu vou dar. Vou dar um toque mais. É. China. Na hora que chega lá. Só desliga a sirene. Pro cara não. Não frear. Ah. Mas ele já ta parado. Parece. Positivo. Não. Eu vou atender uma ocorrência. De veículo danificado. De certo. Ah. Ta parado aqui. O blister. É uma mulher positiva. Nossa. Tem um carro voando. Velho. Acho que eu to lagado. Rouba a mão armada. Nesse momento. Rouba a mão armada. Nesse momento. Rouba a mão armada. Eita. Nossa. Que era legal na defesa. É. Tirar a mulher ai. Rouba a mão armada. KCL. Preciso. Preciso sim. É bom. O termino ai da ocorrência. Registra ai tudo. Eu vou lá dar um apoio pra 043. Copiou ai Shinara. Copiou ai Shinara. Copiou ai Shinara. Copiou. Só pelos barulhos de tiro que eu dei. Que eu ouvi. Olha o KCL que você tem ai. É. Um assalto andamento. O sentido ai. O sentido ai. O time square. Olha ali dentro da direita. Já na. Na. Na avenida. Positivo. Pera ai. Não. Não. Não é lá não. Segunda cia né. Passa reto. Passa reto. Calma aí Gil. Calma. Passa reto. Pode virar esquerda. Próxima esquerda. Ele vai ta bem na esquina ai. Na esquina. Na esquina. Nossa. Ali ó. Positivo. Visual. Mod cachorro ativado. Os caras estão armados. Tem um calibre 38 ali na frente. Tem um calibre 38 ali na frente. Tens tem um noivo. Que vicia a farinha. Não. Tem um noivo. Tem um noivo. Tem um noivo. Tem um noivo. Tem um e- noivo. Posta reto. aqui subiu é meu policial se jogou lá não acredito não é culpa dele cadê ele vou matar e lá ele lá na água a zero está recebendo um aqui é o de um distúrbio que é sério na long john avenida positiva positiva eu vou ter caído pelo pelo apoio que é rv já que tem da nossa deixa o poste o poste atravessando a rua é foda não é verdade velho vocês reparou que o GTA 4 tá ficando meio bugado meio lagado opa é para lá eu tô com 26 FPS só tô achando estranho assim questão de o meu FPS tá normal mas o a questão dos servers parece tá bugado tá opa tiro 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 tá tendo um tiro aqui que é sério nossa tem uma mulher assassinando as outras aqui ó mulher doido vai lá vai lá vai para casa porra vai 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 bora é Nil não é na rodovia não nós estamos agora morreu em estamos aqui dentro da terceira cia tá o hospital bora para lá pô A mulher tava portando uma calibre 12, que é sério. Bora. Tô vendo vocês aqui de cima. Ah. O Rafael lá na ponta. Olha aí, olha aí. Aqui de cima. Tirador de elite, tipo. Tudo tranquilo, hein? Sossegado agora. A mulher aqui tá alvejada ao solo. A arma já foi recolhida. Só aguardar o IML. CGP. CGP? CGP? É rodoviária. 011 tá retomando. 043 retomando. Tem hora que no meu GTA o FPS tá bom. Tem hora que no meu senhor agora no momento tá 20, 25. Estranho. Sempre rodou a 40, 45, 50. Quero ver se a GT... Opa, opa. Agressão aqui é a polícia. Agressão à polícia. Para. Para. Tiro de borracha. Tiro de borracha. Por favor. Pega a borracha. Nossa, os caras já deem um tiro de fuzil. Era festim. Não era letal. Filha da mãe, a mulher. Era festim, não era letal. É, a viatura vai encerrando por aqui. Que é certo. É Tasso. Claro. É. É. É.